Dependendo da situação onde você está, você realmente precisa de uma faca diferenciada. E hoje eu vos apresento... E hoje eu vos apresento... E hoje eu te apresento esse tipo de lâmina. A Panther da Extreme Hat. Vou mostrar hoje uma das facas mais icônicas na minha opinião, que é a Extreme Hat Panther. Olha que padrão que a gente já conhece da Extreme Hat. Está aqui ela. Certificado Extreme Hat e manual de garantia. Padrão da Extreme Hat. Olha para isso. Essa é a Panther. Que coisinha mais linda. Ela usa uma trava liner lock. E ela tem esse detalhe dela aqui, que é a abertura no estilo navalhete. Muito, muito diferenciada. Inclusive, eu não tenho a habilidade, mas é chamada de trava de clipe rápido. Como dá para ver, eu não tenho tanta habilidade assim. Exige um certo treino para você conseguir fazer esse serviço. Agora eu consegui. Ela tem uma lâmina que lembra muito uma garra de um tigre, mas ao contrário da carambite, que é mais inclinada. Por exemplo, eu vou pegar uma carambite aqui. A carambite tem um ângulo muito mais curvo. Já a Panther, nem por isso. A Panther já é muito mais reta e muito mais estilosa, porque ela não tem o anel de retenção como geralmente as carambites têm. E isso torna ela diferenciada e, entre aspas, também permissíveis em alguns lugares. Por que em alguns lugares? Porque, por exemplo, aqui em Portugal, o tamanho dela não é permitido por lei. Ela tem exatamente 10 centímetros de lâmina, tornando ela aqui em Portugal uma lâmina, uma arma branca. Ou seja, o porte dela não é permitido, tá? E mesmo que ela não tenha um... Eu precise das duas mãos para poder abri-la, mesmo assim ela não a torna uma lâmina permissível o porte aqui em Portugal. O que eu achei? Ela tem um toque acetinado no cabo dela, muito, muito gostoso. Eu posso dizer as especificações dela. De peso, ela tem 132 gramas de peso, apenas. Comprimento total da lâmina, 10 centímetros. Comprimento total dela fechada, 247 milímetros, ou seja, 24 centímetros. Perdão. Comprimento total dela aberta, 24 centímetros, ponto 7. Ela usa o aço N690 e tem um acabamento... Tem um acabamento anodizado. Muito, muito lindo mesmo essa peça. O que eu não gostei dela particularmente? Quando ela fecha, por conta da abertura, do tamanho dela aqui, ó. Tá vendo que o fechar dela vem quase aqui na ponta. Mas quando eu torno ela fechada, você ganha alguns centímetros a mais aqui, que eu achei que fica meio inútil. Quando ela tá aberta, esses centímetros a mais aqui fazem toda a diferença. Com a pegada reversa, pro que for. Bom, mas quando ela tá fechada, esse espacinho a mais aqui, sei lá, me fez gostar um pouco menos dela. Tá? Essas entrâncias aqui no cabo é exatamente pra facilitar a sua pegada em várias posições. Inclusive aqui na reversa, ó, o dedão, o polegar vem aqui. Bem onde tá esse... Pra facilitar algum trabalho da sua parte. Beleza, galera? Não se esqueça de deixar o like. Compartilhar com seus amigos que gostam de lâminas diferenciadas como essa. Da Extreme Rapt. É muito difícil a gente ver algum vídeo da Extreme Rapt. Conteúdo da Extreme Rapt em português. Graças a Deus eu tô tendo acesso a bastante deles. Então se inscreva no canal pra não perder mais nenhum equipamento desse nível de alto nível. Porque é alto nível isso aqui, sem dúvida nenhuma. E lembre-se, examine tudo e retenha o que for bom. Eu sou o Alan Cássio e você está na Ponta de Flecha. E deixa tudo aí. E aí E aí Obrigado.